Sob a proteção de Deus, dou para iniciar da sessão 63ª ou 63ª, não havendo ato a ser lida, eu passo direto ao julgamento de processos e, por coincidência de que são todos os votos próximos que os processos são de minha autoria até o número 19 da pauta, pela ordem, aqui eu solicito a vossas excelências a autorização para julgamento em bloco da taça de matéria já massa e pacífica desta corte, consulta a nova procuradora. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheira. De acordo, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Obrigado, excelências, e assim sendo, como já disse, sendo processos e resultados do nosso pacífico, eu passo a palavra à sua excelência procuradora, doutora Ana Helena, para aparecer os pareceres ministerial. Primeiro bloco, processos 1 a 19. Primeiro processo, verificação do cumprimento da resolução TCEACRE que dispõe sobre o ELEGES. aqui houve o cumprimento parcial da matéria, pelo que opinamos pela notificação da origem para que complemente as legislações que faltam. do processo 2, apurar responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde, apurar responsabilidade em face do não envio das informações orçamentárias e financeiras referentes à resolução 87 de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Mâncio Lima, aqui não houve a falta de envio citado para defesa, o gestor não a apresentou, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Processo 3, apurar responsabilidade do gestor pelo cumprimento da resolução 97 de 2015, 2015, esse aqui também houve a falta de inscrição dos processos de citatórios, o citado para defesa o gestor também não apresentou, pelo que opinamos pela aplicação de multa. No processo seguinte, de número 4, também da resolução do LICOM, resolução 97 de 2015, Câmara Municipal de Rodrigues Alves, falta de inserção também dos procedimentos, citado para defesa o gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. Processo número 5, já se trata de apurar responsabilidade em descumprimento da resolução 102 de 2016, do Fundeb de Cruzeiro do Sul, aqui não houve o envio das informações, também citado, foi citado para defesa, depois foi citado para defesa e não aproveitou a oportunidade, mas depois foi verificado o envio conjunto das informações, pelo que opinamos pela notificação da origem para o envio em separado e seguida do arquivamento dos autos. No processo número 6, é Fundeb de Rodrigues Alves, também falta de remessa das informações da 102, aqui não houve o envio das informações de pessoal, citado para defesa o gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. Processo número 7, apurar responsabilidade também pelo não envio de informações da 102, Fundeb de Marechal Talmaturgo, também não houve o envio das informações, citado para defesa o gestor não apresentou nenhuma explicação excludente, opinamos pela aplicação de multa. Processo número 8, apurar responsabilidade pelo não envio das remessas dos meses de setembro e outubro, também cumprimento a resolução 102 de 2016, Prefeitura de Mâncio Lima, não houve o envio das informações, citado para defesa o gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. Processo número 9, também informações da 102, referente aos meses de setembro e outubro do Fundeb de Porto Valde, aqui ocorreu o envio conjunto com a Prefeitura, citado para defesa o gestor nada apresentou, mas em face de que as informações vieram, opinamos pela notificação para cumprimento nas próximas edições da espécie, sob pena de responsabilidade, seguido do arquivamento. Processo 10, ainda informações de pessoal, setembro e outubro do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul. Nesse caso, houve a falta de envio, a defesa, o gestor aproveitou a oportunidade de defesa, solicitando prazo. No entanto, até o momento da confecção do pronunciamento, não tinha sido enviado até, não tinha sido enviado nenhum dado, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Processo 11, ainda informações de pessoal, Fundeb de Marechal Talmaturgo, também setembro e outubro. Não houve envio das informações, nem apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. Número 12, informações de pessoal do Fundo Municipal de Saúde de Marechal Talmaturgo, também referente setembro e outubro. Não houve o envio, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade. Opinamos pela aplicação de multa e aqui, neste caso, pela retificação da autuação para constrário secretário, que é gestor do fundo e que foi quem foi citado, e não o senhor Aldemir da Silva Lopes, que ele não foi citado nesse processo. Processo número 13, também informações de pessoal, resolução 102, Fundeb de Monsulima, setembro e outubro. Não houve envio das informações, citado para a defesa, não apresentou nenhuma explicação. Multa, opinamos pela aplicação de multa. Processo 14, ainda informações referentes a 102, esse aqui ainda é referente aos três primeiros bimestres de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de Monsulima. Não houve envio das informações, citado para a defesa, não apresentou nenhuma explicação. No entanto, tendo em vista que o sistema ainda estava em construção, opinamos pelo arquivamento dos autos, sem prejuízo de notificação origem para cumprimento da norma. Processo 15, também informações referentes a resolução 102, essa também é referente aos três primeiros bimestres de 2016, do Fundo de Saúde de Rodrigues Alves. Aqui não houve o envio, sem defesa, multa. Aqui houve uma divergência, com certeza, pelas datas dos pronunciamentos, porque inicialmente a gente estava pedindo multa para todo mundo. No entanto, verificamos que o processo, que o sistema ainda estava em construção e tinha algumas inconsistências, então, esse aqui com certeza é a data do pronunciamento que deve estar diferente desse primeiro, de número 15, de número 14, quer dizer, o 16, também informações de pessoal, da Câmara Municipal de Porto Valter, também referente aos três primeiros bimestres. Inicialmente, não houve o envio, citado para defesa, não aproveitou a oportunidade, mas depois ocorreu o envio a destempo, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. Processo 17, ainda pessoal. Aqui também, ainda é daqueles três primeiros bimestres de 2016, não houve o envio, nem apresentação de defesa, sistema ainda em construção, notificação para cumprimento seguida do arquivamento. Processo 18, também resolução 102, referente aos três primeiros bimestres de 2016, agora do Departamento de Estradas de Rodagem de Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERACRE, ocorreu aqui no caso o envio intempestivo, a defesa alegou dificuldades para ajuste do sistema, pequeno atraso, arquivamento do processo. E o processo, por fim, o processo 19, também informações de pessoal, agora do quarto bimestre de 2016, do Fundo Municipal de Cruzeiro do Sul. Aqui não houve o envio. A defesa alega dificuldades na inclusão de dados de duas pensões. No entanto, a defesa não foi acatada pela falta de envio de qualquer dado, pelo que opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Assim sendo, excelentes, eu voto, visto para ser ministerial, e nos processos de número 23, 453, 23, 365, 23, 402, 23, 201, 23, 199, 23, 396, 23, 376, 22, 961, 23, 401, 23, 366 e 23, 380. Pela aplicação de multa aos senhores Cleidson de Jesus Rocha, prefeito e gestor do Fundo Municipal de Saúde e Fundeb de Mães de Lima, Arcri, à época. Edésio Matos Santos, presidente da Câmara Municipal de Marechal de Tamatúrgo, à época. Antônio Matos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves. Wagner José Salles, prefeito e gestor do Fundeb e do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, à época. Aldemir da Silva Lopes, prefeito e gestor do Fundeb de Marechal de Tamatúrgo, e João Luciano da Costa, secretário e gestor do Fundo Municipal de Saúde do município de Marechal de Tamatúrgo, à época. No valor individual de R$ 3.570,00, naturalmente, para cada, nos termos da Lei Complementar 38,93, art. 89, inciso 2, dada a infração à resolução do TCE 87,2013, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, e tudo dando-se a este tribunal, de acordo com a jurisprudência dessa Corte de Contas, nos processos 22.594, 22.562, 22.541, 22.643, 23.405, 22.585, deixe de aplicar multa aos senhores Francisco e Nilson de Freitas, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Rodrigues Alves, à época. Alceu do Cassiano Correia, presidente da Câmara Municipal de Porto Valter. Aldemir da Silva Lopes, prefeito do município de Marechal Taumatúrgo, Gustavo Romponti de Moura, diretor-presidente do Beracra, à época. José Stéphan Barbarie Filho, gestor do FUNDEB da Prefeitura Municipal de Porto Valter, à época. E Cleidson de Jesus Rocha, gestor do Fundo Municipal de Manso Lima, dada a infração à resolução do TCE 892,2016, de acordo com a jurisprudência dessa Corte de Contas. Nos processos 23.406 e 22.643, pela notificação dos senhores Francisco e Nilson de Freitas, gestor do FUNDEB de Rodrigues Alves, Francisco e Nilson de Freitas, gestor do FUNDEB do município de Rodrigues Alves, também, e Cristóvão Porto de Moura, diretor-presidente do Beracra, à época, para que Doravante observe rigorosamente os prazos estabelecidos na resolução TCE 902,2016, artigo 1º e 2º. Nos processos 20.230, 20.301 e 23.199, pela notificação dos senhores Francisco e Nilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, Edésio Matos dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Marechal Talmaturgo e Antônio Matos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, para que observem as obrigações previstas na resolução TCEC 83,2013 e nº 97,2015. No processo 23.405, para que o senhor José Estefan Barbarí, filho prefeito do município de Porto Walter, nas próximas edições da matéria, proceda a individualização requerida. E no processo 22.541, pela notificação da presidência desta Corte de Contas, para que suspenda o registro e a atuação de processos semelhantes, até que problemas catalogados sejam equacionados. E em todos os processos aqui votados pelo arquivamento do feito. São meus votos, e pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Senhora, esse mesmo sentido também acaba estar alinhado, inclusive, com o entendimento do Ministério Público, e acompanhe a vossa excelência. Conselheiro Antônio Cristão. Acompanhe o relator, senhor presidente. Diz o seu nome na unanimidade no voto, o conselheiro relatou, e agora com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro, com o processo 12.501. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para julgar em bloco os nove primeiros processos de aposentadoria, do número 20 ao 28 da pauta. Prossegue, excelência. Obrigado. Sr. Presidente, só questão de ordem aqui. Tem um processo dessa pauta que eu esqueci de me pronunciar. É o processo... O senhor Francisco José Salles, que é o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, eu gostaria de me julgar impedido neste processo. Foi nesse bloco? Foi nesse bloco, sim. É o último processo da pauta anterior. Aí tem que ter o voto, então, da conselheira Jesus. Eu recifico e põe o voto da própria conselheira Maria de Jesus. Acompanhe, vossa excelência. Consegue, por unanimidade da minha palavra. Eu agradeço aqui que eu tinha botado aqui na minha pauta, que eu ia me julgar impedido, e por lápis eu esqueci. Sem problemas. Obrigado. Siga, excelência. Obrigado, excelência. Todos estes processos são de aposentadoria. O primeiro é do servidor da Fundação de Bem-Estar Social FUMBESA, Arnaldo Rodrigues da Conceição, no cargo de agente administrativo. Ingressou no serviço público em 1 de fevereiro de 1962 e foi aposentado em 13 de março de 2001, tendo sido efetuada a sua concessão através de portaria em 9 de maio daquele ano, tempo de serviço 39 anos, 197 dias. E a quarta inspetoria reafirma que o mesmo preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, no grupo 3, referência 12, com proventos de R$ 2.658,99. O segundo processo é da Secretaria de Estado de Saúde da senhora Ernestina Pereira da Silva, auxiliar operacional de serviços diversos, que contou com 22 anos e 334 dias, fazendo jus à aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no grupo 1, referência 6, com R$ 761,54, necessitando, portanto, de complementação do salário mínimo. O terceiro, também da Secretaria de Saúde, da senhora Francisca Alves da Costa, como auxiliar operacional de serviços diversos, com 27 anos e 145 dias. Também fazendo jus à aposentadoria compulsória, no grupo 1, referência 7, com R$ 1.085,84. O quarto processo é o processo seguinte da Secretaria de Educação do senhor Eugênio Carlos dos Santos Amaral, professor de nível superior, com 37 anos, 3 meses e 16 dias, preenchendo os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na letra D, com R$ 2.341,91. Processo seguinte da Secretaria de Saúde, do senhor Lourenço Ribeiro de Oliveira, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 26 anos e 6 dias, para aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no grupo 1, referência 5, com R$ 839,36. Em seguida, também da Secretaria de Saúde, da senhora Dorinha da Silva Rios, auxiliar operacional de serviços diversos, com 31 anos e 93 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 1, referência 7, R$ 1.593,09. Ainda da Secretaria de Saúde, do senhor Raimundo Calvalcante de Sousa, auxiliar operacional de serviços diversos, com 36 anos e 181 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 1, referência 6, com R$ 1.337,64. E, por último, da Secretaria de Saúde, da senhora Maria Maia da Costa Lima, no cargo de agente de saúde pública, grupo 2, referência 8, com 38 anos e 41 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 2, referência 8, com R$ 1.807,58. Em todos os processos, tem a pronúncia do doutor Parque. Esses são os relatórios, excelência. A palavra, sua excelência procuradora, Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processos de aposentadoria de servidores públicos civis vinculados ao regime próprio do Estado do Acre. Com relação à análise técnica procedida, verificou que os processos se encontram amparados pelas normas legais. No entanto, apenas no processo 1, nós tivemos aqui, inicialmente, uma falta de dados e algumas incorreções no enquadramento do servidor, inclusive com redução da VP, pelo que opinamos, pela legalidade e registro das aposentadorias, tendo em vista o tempo decorrido, mas o nobre relator resolveu fazer uma diligência, no entanto, não obtivemos êxito nessa diligência, tendo em vista que, atualmente, o enquadramento se encontra correto, também opinamos pelo registro da aposentadoria neste âmbito, sem prejuízo da notificação do servidor. E, com relação aos demais processos, a análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, pelo que opinamos pelo competente registro neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, senhor presidente. Silêncio, o relator para os seus votos. Silêncio, nesse mesmo sentido, então, a aposentadoria do senhor Arnaldo Rodrigues da Concessão, que é esse fato narrado pela nova procuradora, ela foi realmente feita de diligência para se fazer a correção em face dos valores, dos reenquadramentos necessários, e os demais todos estão de acordo com aquilo que havia sido apontado. Então, apontamos agora com a alteração feita neste, pela legalidade e registro das aposentadorias, comunicação ao servidor, comunicação ao arco-previdência e aposta pelo arquivamento dos autos. É como o voto, silêncio. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a sua excelência, o relator. Acompanha o relator e a instituição da unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 126-187. Silêncio, eu pediria para julgar em bloco os três relatórios seguintes. Três. Os três, são três. Os dois resumidos, um de gestão. O primeiro é o relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Tarauacá, quarto bimestre de 2017. A receita foi de 42 milhões 521 até o quarto bimestre, a despesa é 35 milhões. A despesa com a educação já dava 18 milhões 810 mil, na administração 3 milhões 719, saúde 6 milhões 173 mil. O doutor Parque se pronunciou aqui, através do doutor Mário Sérgio, no processo seguinte, no... Perdão, eu acabei lendo. Isso, esse aqui é o primeiro processo, que é de Tarauacá. No de gestão fiscal do segundo quadrimestre de Tarauacá, despesa de 57,46% e na despesa de pessoal em cima da receita corrente líquida e ausência na publicação do portal de transparência, conforme exige o artigo 3º da Resolução 61, alterada pela 89 desta Corte. No relatório resumido da Prefeitura de Tarauacá, de Jordão, quarto bimestre, nós temos uma receita de 16 milhões, despesa de 13 milhões, aplicação na educação de 6 milhões e meio, administração 3 milhões e 627, saúde 1 milhão 837, que daria, assim, nas suas despesas, 47,96%, a primeira, 26,65% a segunda e 13,51% a última. Atendendo os mínimos constitucionais. O doutor Parque se pronunciou em todos os três processos, são os relatórios. A palavra, sua senhora, procuradora Ana Helena, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, com relação ao relatório resumido de execução orçamentária, Tarauacá, quarto bimestre. Trata-se de relatório resumido de execução orçamentária, de Tarauacá, referente ao quarto bimestre, sob a responsabilidade da senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita. Verifica-se seu ingresso intempestivo no dia 2 de outubro, em desacordo com o parágrafo primeiro do artigo 2º da resolução TCE Acre 87 de 2013. Ademais, não restou comprovada a sua divulgação em sítio próprio, bem como não houve encaminhamento aos sistemas CIOPES, Portaria Ministério da Saúde, 53 de 2013, e CIOPES, Portaria do Ministério da Educação, 844 de 2008, e CICONF, Portaria STN, 841 de 2016. Isto posto, sugerimos a notificação do gestor para que observe, doravante, o prazo de entrega da matéria e promova a correção das pendências sob pena de responsabilização. Com relação ao relatório de gestão fiscal, também de Tarauacá, referente ao 2º quadro-mestre de 2017, de responsabilidade da senhora Marilete, Vitorino de Siqueira, também prefeita. Seus dados atestem com a despesa com o pessoal da origem da ordem de 57,46% da receita corrente líquida. Está acima do limite máximo fixado na letra B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000. De outra parte, verifica-se que a matéria não foi publicada de forma complementar no Portal de Transparência da Unidade, conforme exige o artigo 3º da Resolução TCE Acre, 61 de 2007, alterada pela Resolução TCE Acre, 89 de 2014. Isto posto, sugerimos a notificação da responsável para corrigir as pendências em prazo a ser-lhe assinado e a abertura de processo de acompanhamento da redução ou não da referida despesa, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, o relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de Jordão, referente ao quarto bimestre. Trata-se de relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Jordão, de responsabilidade do senhor Elson, de Limas Farias, prefeito. Verifica-se seu ingresso em tempestivo, no dia 13 de outubro de 2017, em desacordo com o parágrafo primeiro do artigo 2º da Resolução TCE Acre, 87 de 2013. Ademais, não restou comprovada sua divulgação no Diário Oficial do Estado ou em sítio próprio, bem como não houve encaminhamento ao sistema CIOPS, Portaria do Ministério da Saúde, 53 de 2013, e CIOPE, Portaria do Ministério da Educação, 844, de 2008. Isto posto, sugerimos a notificação do gestor para que observe, doravante, o prazo de entrega da matéria e promova a correção das pendências sob pena de responsabilização. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, a sua excelência relator para os seus votos. É na mesma linha, o primeiro, inclusive, hoje, já nem se registra e autua, porque estão com os valores, e o último, apenas o RGF. E no RGF nós já estamos apurando, inclusive, esta responsabilidade da despesa do pessoal em três processos, 23.942, 24.202 e 24.293. No entanto, não custa nada notificar o gestor para que retorne, caso ainda, então, pela neste aqui, nos outros, pelo arquivoamento, e neste pela notificação para retornar o limite da despesa do pessoal, caso ainda esteja acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal, e aposto pelo arquivoamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em votação, pelo lado do conselheiro Antônio Malheiro, ou, desculpe-me, Antônio Cristóvão. Acobou-se, excelência, o relator, senhor presidente. O voto, decidiu sua unanimidade, nós temos o voto, o conselheiro relator, e continua agora com o processo 24.438. Sr. Presidente, eu acho que os processos dele, ainda tem um, acho que acabaram, não? É, acabaram, eu não quero mudar mais o processo para você, está gostando. Desculpe, minha excelência, agora passa... Só muda de Antônio. Passa de Antônio, mas é que estou. Relatoria do processo 24.438. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhora conselheiro, senhora conselheira. É, senhor presidente, é... Gostaria de fazer aqui um registro, se a sua excelência permitir, porque é uma questão de... Eu me sinto muito honrado, depois de minha posse nesse Tribunal de Contas, há 20 anos atrás, eu vi uma criança correndo aqui nesse plenário, feito um doido, e um padrinho correndo atrás, o seu padrinho arquilau, e agora eu vejo ele ali sentado, já formando em direita, agora em dezembro. Então, fico honrado daquela criança que estava correndo aqui na minha posse, hoje está aqui assistindo a sessão, o meu filho Igor ali. Seja bem-vindo, Igor, hoje você está muito mais comportado do que na minha posse. Eu também faço minhas suas palavras, porque eu vi, e... mudou até a cor do cabelo. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor procuradora, senhores conselheiros, senhora conselheira. Senhor presidente, os meus processos, eu vou dividir em blocos também, e gostaria de julgar em bloco o processo da pauta do número 32, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 da pauta. Tu tem... 32, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Ele está correndo. 32, 30 e... 32, 36. 36. Eu vou pular o 33, o 34 e o 35, e vai para outra pauta. Porque todos esses processos citados aqui, tratam-se sobre a resolução 87. 87, tá. Então, todos eles, sob a resolução 87, são remessas da resolução 87, 2003, das informações contábeis financeiras e orçamentárias patrimoniais ao SIPAC. Uns enviaram, não enviaram, outros enviaram em tempestivo e outros enviaram fora de prazo. Então, o 32 trata-se da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o seguinte, o 36, da Câmara Municipal de Manaus Urbano, o primeiro bimestre, o 37, da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, primeiro bimestre, 2018. O 38, tá atrás também da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre, Cagear, primeiro bimestre, 2018. O 39, Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, o 40, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, primeiro bimestre, 2018. E o 41, do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus. Todos bem analisados pela nossa DAFO e todos eles com pareceres ministeriais, senhor presidente, são os relatórios. As palavras, a senhora da procuradora Ana Helena, pela manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCEA, 87 de 2013, que trata das informações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais. Com relação ao processo da Prefeitura de Sena Madureira, primeiro bimestre de 2018, aqui não houve o envio das informações, citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Com relação ao Câmara Municipal de Manoel Urbano, também primeiro bimestre de 2018, aqui ocorreu o envio intempestivo das informações, por prazo superior a cinco dias, citado para defesa, o gestor não a apresentou, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Uma vez que, naquela reunião para uniformização da jurisprudência, o prazo tolerado foi de apenas cinco dias. Se houver uma pequena, até cinco dias, não teria problema. O da... Também, por a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, também primeiro bimestre de 2018, ocorreu o envio intempestivo da remessa do mês de fevereiro. A defesa alegou dificuldades com o sistema Safira, mas o envio ocorreu somente no mês de maio. Quer dizer, embora no primeiro bimestre de 2018 tenha havido aquela prorrogação, ela foi para início de abril, e aí esse só foi enviado em maio, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Da Companhia de Armazéns Gerais entre postos do Acre e Agre, também primeiro bimestre. Nesse caso aqui, ocorreu o envio intempestivo, a defesa não foi acatada. Também, com certeza, pelo prazo superior aos cinco dias, opinamos pela aplicação de multa. Na Prefeitura, no Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, também primeiro bimestre. Aqui não houve o envio das informações, citado para a defesa. O gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. Instituto de Defesa Agro, Agropecuária e Florestal, também primeiro bimestre. Aqui não houve o envio das informações, sem defesa, um pequeno atraso de apenas quatro dias, opinamos pelo arquivamento do processo. E, por fim, o 41, Fundo Municipal de Saúde de Santa Rosa do Purus, aqui ocorreu o envio intempestivo. Esse aqui é referente ao sexto bimestre de 2017, envio intempestivo, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, senhor senhor relator, para seus votos. Senhor presidente, essa relatoria tem o mesmo entendimento do doutor Ministério Público. Eu aplico a multa no valor, nos mesmos processos identificados pelo Ministério Público, no valor de R$ 3.570, ou seja, no primeiro processo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, só pelo arquivamento e no sétimo, também, pela multa de R$ 3.570. Esses são os meus votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Eu apoio o voto, senhora 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 senhora. Eu apoio o voto. Desquiço a unanimidade, nos ter o voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 23 651 da pauta. Obrigado, senhor presidente. E se trata-se do segundo bloco, que são os processos da pauta, o item 33, 34 e 35, que trata-se de apurar responsabilidade sobre a contratação de servidores de Epitácio Holândia e ausência de depósito do FGTS sem dano ao erário. Então, os três processos, o primeiro foi a Prefeitura de Epitácio Holândia, o segundo também é a Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia e o terceiro é a Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia. Todos bem analisados pela DARF, todos com o parecer do doutor Ministério Público. Sr. Presidente, são os relatórios. A palavra da Sra. Excelência Procuradora Anelena para a manifestação ministerial. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, trata-se de processo de apurar responsabilidade na contratação de pessoal pela Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia. O primeiro deles, contratação da Sra. Antônia Queiroz dos Santos. O relatório técnico constatou a violação ao artigo 37.2 da Constituição Federal de 88, pelo que sugeriu a devolução da quantia de R$ 353,00 proveniente de juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas do FGTS em decorrência da mora, além de multa. Citado o Sr. André Luiz Pereira Sen, que é do Sinete, conforme certidão de Folha e 50. O processo foi remitido ao MPC em 11 de junho de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que o período laboral da servidora contratada irregularmente foi de 8 de junho a 15 de dezembro de 2015 e de 27 de maio a 1 de julho de 2016. E a contratação já foi declarada nula pela Justiça do Trabalho por afronta ao inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal e a sentença encaminhada a esta corte para apurar a responsabilidade. Ademais, compre ressaltar que foi comprovado no termo de acordo que o município pagou R$ 3.374,24 para a servidora e ainda o valor de R$ 1.405,00 pela regularização dos depósitos, excluindo o dano ao erado em razão de juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas do FGTS em atraso, de acordo com os cálculos das folhas 31 e 32. Ante o exposto e considerando que restou caracterizada a violação do dispositivo constitucional, opinamos pela aplicação de multa ao responsável nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Constituição Federal de 88. Aqui no acordo ele conseguiu tirar a questão da multa e dos juros. com relação à servidora Anacleia Vieira, que é o processo 23652. Neste caso aqui, foi verificado também o ingresso intempestivo. Citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. Neste caso aqui também não houve a hipótese de dano. Só que aqui o procurador João Isidro opinou pela condenação do senhor André Luiz ao pagamento de multa à sanção, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pela declaração de inabilitação do senhor André Luiz Pereira Senso para o exercício de carga em comissão ou função de desconfiança pelo prazo de cinco anos, que neste caso teria que ser levado ao plenário, e pela comunicação da apurada ao doutor Ministério Público Estadual. E por fim, por a responsabilidade na contratação do senhor Francisco Giovanni da Cruz Facundo. Aqui também houve violação, inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. E nesse caso aqui, houve, eu propus a devolução do dano decorrente do pagamento das multas, que é de apenas R$ 63,97, e a aplicação de multa ao responsável também, senhor André Luiz Pereira Senso. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, senhor Excelência, o relator para os seus votos. Senhor presidente, na mesma linha do doutor Ministério Público, com uma pequena divergência nos dois processos, o primeiro processo na íntegra com o Ministério Público e pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Pereira Senso, ex-prefeito do município de Epitá-Solano, no valor de R$ 357,00, após pelo arquivamento. No outro processo, o dano causado aqui, era um dano de pequena monta de R$ 126,00 em um e no outro de R$ 89,32. Então, eu só aplico a multa de R$ 357,00 após pelo arquivamento, nos dois últimos processos, senhor presidente. São meus votos. Votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Foi o voto de institucionalidade nos termos do voto do conselheiro relator, que agora prossegue com o processo 24.408. Obrigado, senhor presidente. Esse terceiro bloco, senhor presidente, são os itens da pauta 42, 43, 44 e 45 da pauta, que trata-se por a responsabilidade da resolução TCE 97, de 2015, envio eletrônico dos dados ao portal de licitação Lincoln. Então, esses quatro processos, 42, 43, 44 e 45, trata-se sobre a resolução 97. Todos os quatro processos, bem analisados pela DAFO, senhor presidente, e todos eles com o douto parecer ministerial, senhor presidente. É o meu relatório, senhor presidente. A palavra, sua silêncio, a procuradora Ana Helena, para manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processo de apurar responsabilidade pela não realização de cadastro das informações no sistema LICOM, que é de licitações e contratos, em descumprimento à resolução TCE Acre, número 97, de 2015. Prefeitura Municipal de Santa Rosa, foi verificada falta de remessa de informações ao referido portal citado para defesa, o gestor não apresentou, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Houve também Procuradoria Geral do Estado, foi verificada falta de envio de algumas informações, a defesa demonstrou a correção de que inseriu, no entanto, tendo em vista a inserção fora do prazo, opinamos pela aplicação de multa. Defensoria Pública do Estado do Acre, também foi verificada a falta de envio de algumas informações, a defesa demonstrou que corrigiu e alegou dificuldades de falta de pessoal, no entanto, tendo em vista esse cadastro também em tempestivo, opinamos pela aplicação de multa. Instituto de Terras do Acre, Teracre, ocorreu descumprimento, a defesa em tempestida não foi acatada também pela análise técnica, pelo que opinamos pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Senhor presidente, o mesmo entendimento ministerial, senhor presidente. E só aplicando a multa a todos os processos no valor de R$ 3.570,00 aos seus dignitos dos gestores, após pelo arquivamento. São os meus votos, senhor presidente. Todos eles no valor de R$ 3.570,00, a multa. Excelência, eu gostaria de pedir venda e até colocar uma situação que é o seguinte, é que às vezes os casos são extremamente similares, bem parecidos, e por isso nós temos às vezes, assim, numa situação onde estão bem iguais, dados, decisões diferentes. Então, hoje ocorreu que, como o parque acompanhou o relator, naquele primeiro processo, com relação a 102, nos primeiros processos, nós não demos multa, mas na ata se dava multa, então nós demos multa até hoje, e hoje nós paramos de dar multa. No primeiro, segundo e terceiro bimestre de 2016. E agora, nesses processos que estão aqui, nós vínhamos aplicando multa. E o plenário, no dia 14 de junho, decidiu que o licon atrasado, se atrasado, não tem multa. Então, eu entendi que a data 14 de junho ficou marcada pelo plenário. Então, como esses três processos, o primeiro não, o primeiro tem multa, mas os três processos seguintes, em função da decisão do plenário do dia 14 de junho, não deverão ter multa, porque se decidiu por 4 a 3, com o plenário cheio, desempate do presidente, que se chegasse atrasado no licon, não teria multa. Então, nessa situação, eu acompanho o voto do nobre relator somente no primeiro processo. Nos três seguintes, eu não aplicaria multa em função da decisão do plenário do dia 14 de junho. Aqui, senhor presidente, eu também estava nessa sessão, e aqui, minha culpa de não, e da minha assessoria também, não ter previsto esse julgamento do dia 14, e até depois da sessão nós tivemos uma discussão, e eu também fui voto vencido, como vossa excelência. Exatamente. Nós fomos votos vencidos. E eu aqui refaço o meu voto e acompanho na íntegra o entendimento do nobre conselheiro... Não aplico a multa, sem dúvida. Então, eu não aplico a multa, porque eu fui voto vencido também, e só faltou aí um intercâmbio de levarmos as nossas assessorias, que a partir do dia 14, esse pleno decidiu que não caberia mais multa. Então, o meu voto... Eu entendo que todos os atos do LICOM, a partir do dia 14 de junho, poderemos voltar a aplicar a multa, mas até o dia 14 de junho morreu, porque aquela decisão de pleno... Eu acho que os atuais a gente tem que cobrar a multa, porque o LICOM só tem sentido... Se tiver uma aplicação, também concordo. A tempo. Agora, realmente, eu também já participei de sessões em que o envio intempestivo serviu. E que, com essa decisão, até o dia 14 de junho, que é o caso dos três processos, estaria em uma fase de ajuste, ou seja, encaminhou a destempo, intempestivamente, que foi o caso, ficaria sem multa por se considerar fase de ajuste. E aquela fase ficou marcada naquela sessão, até o dia 14 de junho, é fase de ajuste. Inclusive, deu empate no plenário, o desempate foi pelo presidente. Nós fomos um voto vencido. Deu, V. Exª e Dulce. Não me lembro. Acho que foi o Zé ou foi a Dulce. Um dos dois. Então, eu... A senhora, na animidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora, com o processo 6.749. Obrigado, Sr. Presidente. Esse processo trata-se de aposentadoria, transferência, reserva, remunerada, PM. No item 46 da pauta, trata-se da aposentadoria da servidora SESUSA Maria Costa de Oliveira. Processo bem analisado pela inspetoria. Todo ele está dentro do trâmite normal a ser julgado. Eu vou julgar esse processo só, para depois julgar os outros em blocos. E ele, com o parecer do doutor Ministério Público, do seletivo, Sr. Procurador Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, Sr. Presidente. Mário Sérgio Nero de Oliveira. A palavra, Sra. Sra. Procuradora, Ana Helena. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, trata-se de aposentadoria compulsória concedida à servidora SESUSA Maria Costa, com fundamento na Constituição Federal e na Lei Complementar Estatual 39 de 1993, nos termos da Portaria 458, de 22 de maio de 1996. Conforme a análise inicial da 4ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, a presença de concessão é de competência do INSS, desde que a servidora completou 70 anos de idade em 5 de agosto de 1988, data anterior à vigência da Lei Complementar Estatual nº 39, de 1993. Solicitado a que Previdência se manifestar, veio o requerimento da servidora solicitando o cancelamento da aposentadoria, datado de 7 de junho de 2006, e portaria nº 195, de 31 de outubro de 2006, determinando a cessação do benefício. Diante dessa situação, a Inspetoria manifestou-se pelo arquivamento do processo. O presente processo visava a apreciação da aposentadoria da aludida servidora, porém, uma vez solicitado o cancelamento de seu benefício perante a Previdência, cujo ato é remoto há mais de 10 anos, sugerimos sua extinção sem análise de mérito, por perda de objeto nos termos do inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. É o pronunciamento, senhor presidente. Seu excelência relatou para seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento do outro Ministério Público, pelo arquivamento dos autos, sem resolução de mérito, por perda de objeto nos termos do inciso 6 do artigo 485 do CPC. É o voto, senhor presidente. A votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Sim, excelência. E registra-se, não se registra, fica no vazio, se paga, não se paga? Porque se nós não fizermos nada, como fica o pagamento no arquivamento da Previdência? Não registra. Eu, inclusive, não analisei esse processo. É porque, assim, de qualquer forma, qualquer ato que a gente pudesse for, já foi mais de 10. Não, não, tudo bem. Mas eu acho que nós temos que dizer, tem que ter um número no arquivamento da Previdência que diz assim, com este salário, o tribunal concorda, porque é para dizer o valor que nós concordamos. Não, mas acontece que foi extinto. Eu não sei nem se foi concedido. Ela foi extinta. Não tem aposentadoria. Não poderia ter sido. Eu não sei se, durante um certo tempo, pagou. Porque ela vai ficar recebendo. Não, ela pediu o cancelamento da aposentadoria. Ah, pediu o cancelamento? Pediu, ela mesma pediu. Ah, entendi. Ela mesma pediu. Então, não haverá nenhum pagamento. Não, não haverá nenhum pagamento. Ah, não, ótimo. Não, não, não. Ela pediu. Ok, ok, ok. Ela pediu. Estranho, não é? Estranho. Deve ter uma maior. É verdade, verdade, verdade. Mas assim, eu não sei se... Não, aí faz sentido, faz sentido. Ok. Faz sentido. Mas isso não está apurado. Eu, assim, ontem, me preparando para a pauta, eu pensei assim, eu digo, será que em algum momento houve duplicidade? Mas isso não está apurado. Ou se aposentou na segunda vez? Não, isso que eu estou dizendo. Se haveria... Porque o que acontece com o pessoal, pelo menos com o que o SLT, é o seguinte, é eles aposentarem no INSS e continuarem trabalhando. Isso já foi até permitido. Agora, não poderia uma segunda, porque seria o mesmo tempo. Perfeito. Aí fica bom. Com o comitante, não é? Mas aqui isso não está apurado. E aí, como também já tem mais de 10 anos, há extinção. Não, perfeito. Tem mais de 10 anos há extinção. Por agora, consegue com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão, agora com o processo 16, 641. Obrigado, senhor presidente. Agora também esses processos da pauta dos itens 47 aos 60. São todos de registro de aposentadoria e todos estão aptos aos seus registros neste tribunal e todos eles com o parecer do doutor Ministério Público. São os relatórios, senhor presidente. Faça a palavra, doutora Helena. Antes de fazer meu pronunciamento, eu só queria ver, conselheiro relator, eu verifiquei aqui que no processo 58, o que está listado em número 58 e o 59, há uma incorreção aqui na pauta, porque saiu como se fosse reserva remunerada. E não são, esses dois processos não se tratam de reserva remunerada. Um é auxiliar operacional de serviços diversos da saúde, o número 58, e o 59 é servidor da, servidora da FUMBESA. Contra o C, contra o V. É. Não, com certeza, mas eu só quero fazer só o registro. E aqui a Secretaria de Associações corrige esse erro. Isso, isso, essa questão da pauta, que isso aqui, a pauta está, eu até digo, meu Deus, será que, a gente já fica até com medo, mas assim, eu hoje já chequei o processo mesmo, não é? Então, assim, tratam-se de inativações de servidores públicos, civis e militares, vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, pelo que opinamos, pelo competente registro de todas elas neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Federal de 88. Fazendo só uma ressalva, no de número 48, aposentadoria da servidora do Zé Tmeirelles de Assis, houve um enquadramento irregular, mas o entendimento do procurador foi que, há mais de 18 anos, e pelo princípio da segurança jurídica, tanto a análise como o entendimento dele, foi que não tinha mais como mexer nisso. Então, só fazendo a ressalva. São os pronunciamentos, senhor presidente. Então, na sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, todos os processos estão aptos ao registro nessa corte de contas, senhor presidente. E todos eles, com parecer ministerial. Então, o meu voto é pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia ao Acre Previdência, pelo encaminhamento desta decisão a todos os servidores destes julgamentos e, após, pelo arquivamento, senhor presidente. São meus votos. Em votação pela conselheira Antônio Mairio. Senhora, eu acompanho o voto e, já que nós estamos fazendo a correção para ficar perfeito, lembrar a Secretaria das Sessões que militares não se aposentam, eles se reformam. Então, fazer essa pequena alteração ali também para fazer a correção. Acompanho o voto, nobre relator, senhora. Põe o voto e decidiu sua unanimidade nos treinos. Voto, conselheiro relator. Agora, com o processo 23.711, conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza. Obrigada, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhora procuradora. Esse processo, ele trata de uma sequência de julgamento, excelência. Esse processo, ele veio a julgamento no dia 21 de fevereiro, na sessão de número 57, e, após a minha proposta de decisão e já o voto do conselheiro Malheiro, a procuradora Ana Helena pediu vistas do processo. Então, eu peço que o senhor determine a procuradora que faça o seu pronunciamento para dar sequência ao julgamento. Cita a senhora procuradora para o senhor policia. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros. Deixa eu só chegar a 6.5, 6.23.711. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA, noticiando a realização de processo seletivo simplificado, edital nº 01 de 2017, para contratação temporária, publicado no Diário Oficial nº 12.034, de 18 de abril de 2017, quando o ente se encontrava acima do limite máximo da despesa com o pessoal, conforme consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, SIPAC, que atestava a despesa no patamar de 61,58% da receita corrente líquida, segundo os dados de novembro de 2016. Devidamente atuado, o processo foi distribuído para a nobre conselheira substituta Maria Jesus Carvalho de Sousa, que promoveu a citação do responsável para a defesa, que, tempestivamente, aproveitou a oportunidade, que é carreando aos autos a justificativa de folhas 18 e 26. A análise técnica procedida verificou que o processo em tela perdeu o seu objeto em face da anulação do processo seletivo questionado. O processo foi encaminhado inicialmente a este MPC em 5 de setembro de 2017, ocasião em que, apesar da noticiada anulação do processo seletivo simplificado, tendo em vista que o ente continuava acima do limite de gasto com o pessoal, sugerimos a notificação da origem para cumprimento dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101, sob pena de responsabilidade, dentre elas a prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000, por inflação ao inciso 4º do mesmo diploma. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 52ª Sessão da 1ª Câmara, de 9 de agosto de 2017, que deliberou pela notificação da origem, seguida do arquivamento. Acordo 1.270 de 2017. No entanto, antes de publicação da decisão, a nobre relatora verificou que houve um erro na instrução do processo, pois o edital número 01, que foi anulado, era da Secretaria Municipal de Saúde e saneamento, e não da Secretaria Municipal de Assistência Social, de que trata o processo em tela, pelo que requereu o retorno dos autos para propor a anulação do julgado e o prosseguimento da instrução. O feito foi incluído na 57ª Sessão da 1ª Câmara, quando este MPC pediu vistas. Observa-se que se trata de proposta de modificação de decisão, que se fundou em erro e que ainda não foi publicada, podendo ser alterada por proposta de sua relatoria, a teor do disposto do inciso 1 do artigo 494 do CPC de 2015, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Antes exposto, este MPC opina pela anulação da decisão por inexatividade material e o retorno dos autos para a nova instrução, parecer e julgamento. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Retorna, Sr. Excelência, relatora para seu voto. Então, Excelência, naquela sessão, a minha proposta de decisão foi que esta Câmara transforme a decisão proferida na sessão número 52, realizada no dia 9 de agosto de 2017, em diligência, retornando os autos a DAFO para dar prosseguimento na instrução. Então, naquela data, eu pronunciei esta proposta de decisão e fui acompanhada pelo conselheiro Malheiro. Então, agora, não sei se ele permanece, e aí essa foi a minha proposta. E dá sequência no... Votação, conselheiro Antônio Malheiro. Mantenho o voto, Sr. Excelência. Fechou a voto? Já que acompanha a relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora. Siga-se, SELESI, decidiu-se a unanimidade da proposta de voto da da obra do conselheiro Maria de Jesus, que continua agora com o processo. 24, 434. Obrigada, Sr. Presidente. Trato os autos da apuração de responsabilidade do Sr. Gedeon Souza Barros, Prefeito Municipal de Plástico de Castro, em face do descumprimento da Resolução TCA, que é o número 102, que dispõe sobre o envio e-mail formatizado dos dados relacionados à folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal referente ao primeiro bemestre de 2018 da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro. Então, o processo foi registrado e autuado, analisado na segunda IGCE. O Sr. Gedeon foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 860, do dia 16 de maio de 2018, porém não apresentou nenhum esclarecimento. E o Ministério Público de Contas manifestou, sem pronunciamento, a palavra do Sr. Procurador Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 31 e 32. É o relatório, Excelência. A palavra do procurador pode ser ministerial. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, trata-se de processo aberto por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do Sr. Gedeon, Sousa Barros, prefeito de Plácio de Castro, pelo descumprimento da Resolução TCE-ACRE, nº 102, de 2016, que dispõe sobre o envio, por meio do Sistema Informatizado de Controlo de Atos de Pessoal CICAP, da Folha de Pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da referida despesa. A análise técnica procedida verificou que o gestor encaminhou intempestivamente as informações atinentes à referida norma relativas ao primeiro bimestre de 2018, pelo que sugeriu a citação. Regularmente citado, o responsável quedou o Sinerte, conforme certidão de Folha 20. Relatório conclusivo de análise técnica, Folhas 23 e 25. O processo foi remetido ao MPC em 15 de agosto de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que houve o cumprimento intempestivo da Resolução 102, de 2016, com base no seu artigo 8º, sem a apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal. E mesmo tendo a oportunidade de esclarecer os fatos, o gestor nada acrescentou ao processo. Contudo, considerando a jurisprudência desta Corte acerca da matéria, este MPC opina pelo arquivamento dos autos sem prejuízo de notificação à origem para o cumprimento da resolução sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento, senhor. A senhora é a relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Então, tendo em vista o exposto e o que foi decidido, que consta da ata do dia 31 de outubro de 2017, considerando a constatação de intempestividade do envio dos dados do sistema e conforme consta da certidão de entrega de remessa, proponho, então, que esta Câmara apenas arquive o processo. É a minha proposta, excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Antônio Pessoa. Acompanhe a relatora. Acompanhe o voto, decidiu-se anonimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a votação, não havendo expediente, eu passo as comunicações e faculto a palavra da nova procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, aproveitar também para cumprimentar o Igor, dizer que é um prazer ver esses novos colegas aqui no plenário de tribunal. Seja bem-vindo e volte sempre. E, no mais, desejar um bom dia a todos. Olá, adem, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigada, excelência. Queria cumprimentar todos os presentes, quase o doutor Igor também, e nada mais a comunicação. A senhora Antônio Apistola. No mesmo sentido também, senhor presidente, já dei o meu afago ao meu filho, então já fiquei muito satisfeito de estar aqui hoje, e cumprimentar a todos e um bom dia a todos. Bom dia de Jesus. Da mesma forma, excelência, e também dizer que a gente se realiza duplamente quando vê os filhos assim, concluído. Eu digo que os dias mais felizes da minha vida foi o dia da formatura das minhas filhas, porque a gente parece que a missão já cumprida, não é, conselheiro? Então, parabéns pelo filho aqui presente, cumprimento também a todos os demais, e nada a comunicar, excelência. Agora sou eu. Quer dizer que a missão não é só cumprida, não, isso é cumprida também. É para toda a vida. O dia da formatura é o dia em que se entrega a enxada. Aqui é a sua enxada. Mas a missão é a vida inteira, não é? E é que venha sempre, não venha uma vez só, venha sempre. Aqui é a verdadeira escola, com essa experiência da vida, e devido. E quero agradecer a presença de todos, e convocar outra sessão para a Diora Regimental, está encerrada a presente sessão, excelência. Legenda Adriana Zanotto